Olá, Little Divas! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é testando do Instagram. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Bom, minha gente, é o seguinte. Hoje nós vamos fazer um pré-pull, que significa o quê? Um pré-shampoo, um tratamento antes de você lavar o cabelo, beleza? A máscara que eu vou usar hoje, gente, vai ser essa daqui da Canechon, que já tem resenha aqui no canal. E eu escolhi essa máscara porque essas máscaras, assim, mais condicionantes, mais ralinhas, elas são ótimas pra fazer, assim, pré-shampoo, porque nós vamos fazer com o cabelo seco. Então, elas deslizam ali, melhor, pá. E é bom que já dá uma incrementada a mais, entendeu? Então, anota aí a receitinha porque é super simples. 2 colheres de máscara, 1 colher de azeite de oliva, 1 colher de óleo de rícino e 1 colher de mel. Ou seja, 1 colher de sopa, beleza? A quantidade da máscara, eu sempre coloco uma quantidade que eu acredito ali que vai dar pro meu cabelo, entendeu? E aí, meu bem, como fazer? Misture todos os ingredientes e a pinça misture em todo o comprimento e pontas dos cabelos secos e sujos. Deixe agir por uma hora ou mais e depois lave normalmente. Então, bora que agora eu vou aplicar eluvando muito que bem no meu cabelinho, entendeu? Vou aqui, ó, destecer, deixar ele já no jeito, entendeu? Pra eluvar e lembrando, cabelo sujo e seco. Bora! E aí E aí E aí Uma hora se passou e agora eu vou lavar o meu cabelo. Com esse kit aqui de lama negra que já tem resenha no canal, eu não vou aplicar nenhuma máscara. Apenas o shampoo e o condicionador. Lembrando mais uma vez que recentemente eu postei um vídeo do passo a passo de como eu lavo o meu cabelo que não tem nem dois minutos. Então, se você quiser aprender e saber como eu lavo o meu cabelo, assista esse vídeo que tá babado. Estou de volta, amigos. É o seguinte, deixei o meu cabelo secar assim o máximo ali que eu consegui naturalmente, quando ele já tava assim meio úmido. Eu vim dando uma secada ali geral, entendeu? Finalizando com o secador, com o auxílio dessa escova aqui. E por fim, eu peguei a prancha assim, em mechas bem grossas mesmo, tipo, dessa grossura assim, ó, mais ou menos. Só pra dar uma finalizada ali, final. Finalizada final, meu Deus do céu. Enfim, só pra dar um tchan a mais, porque eu sinto que quando eu passo aquela pomadinha protetor térmico verdinha, que eu sempre mostro por aqui, que dessa vez eu usei, que eu tô amando fazer desse jeito, gente. Usar com o meu cabelo molhado ainda, eu pego um pouco da pomadinha verde, aplico, e depois por cima eu venho com o reparador de pontas e dou aquela passadinha assim gostosa. Gente, eu sinto que o meu cabelo fica divino, maravilhoso, e fica assim muito sedoso. E eu sinto que quando eu aplico essa pomada, é interessante você dar um sustinho ali no cabelo com a chapinha, entendeu? Porque eu acho que o acabamento fica melhor. E como vocês podem ver, o resultado foi esse aí, maravilhoso. Meu cabelo está extremamente alinhado, macio, sedoso, brilhoso, super soltinho. Então assim, eu amei, menina. Testem em casa e depois me contem aí o que vocês acharam. Bom, gente, só o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!